Oi, meu nome é Kélia, sou estudante da área de farmácia aqui na Faculdade de Recursos e sou do segundo período. Primeiramente, quando eu vi ali que era cristã, já despertou o desejo, porque sou de um lar cristã, então não tive dúvidas, foi de primeira já. Sim, foi logo sexta-feira quando eu cheguei, estava tendo um louvor ali embaixo, eu era puto, mas eu não tive dúvidas, eu queria ir olhar, porque eu achei bonito, porque quase nenhuma das faculdades a gente vê isso, né? E quando eu vi isso, eu disse, nossa, ainda estou no lugar certo, eu quero ir lá olhar, quero partilhar, e assim, acendeu uma chaminha no meu coração, de alegria. Eu acredito que seja o companheirismo dos professores. Eles tentam entender ali o aluno, pra poder ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, e pra se tornar cada dia ali mais leve, mais desejado, pra estudar mais. De primeira, a gente acha difícil, porque realmente é um pouquinho difícil, mas até tipo uma prática, com o estudo, a gente vai ali conseguir desenvolver, vai quebrando a cabeça numa coisa, quebrando a outra, e no final dá tudo certo, tá sendo muito proveitoso, assim, cada dia a gente descobre mais coisas, e tenho muitos desejos, e espero muito, que daqui pra frente só aumente. Bem legal, superou minhas expectativas, é um local bem aconchegante, e os professores ensinam realmente ali, do primeiro passo até o último. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.